Ah, eu vou fazer um pedal. Ah, eu vou fazer um pedal. Complementando o que a Carol disse, né, eu lembro quando eu comecei, a gente parece que item de segurança é um detalhe, né, tipo assim, quando, eu falo porque eu vim assim, tipo assim, eu vim, eu vim pra bike, já andei de bike quando era moleque, sempre gostei de bike, no entanto, eu ando naquelas maria-mola, discreto que entorta no meio, assim, e desenrolo bem, viu, galera? Você manda bem naquela? Mano, mas tipo assim, era pedal, na praça, uma corteção, uma brincadeira, né, lembro quando eu comecei, eu pego um capacete, você pensa assim, mano, papo de vendedor, pra ganhar mais dinheiro, e literalmente, cara, quando você começa, e é tão, né, é tão maluco, porque tipo assim, infelizmente, quando acontece, e você tá com o capacete, você entende, caraca, por isso que eu tenho que usar o capacete, tipo assim, né, às vezes parece que é um detalhe, mas, ou quando, cara, você não tem, você já viu um capacete quando cai, não é? Eu nunca vi. O meu rachou em cinco lugares diferentes. Eu caí, eu acho que foi em baixa velocidade. Eu tava a dez por hora, ele bateu o guidão no meu, e eu voei. A bike era de carbono, a bike foi pra cima, porque eu tava clipada, então a bike foi pra cima, eu só lembro de ter feito assim, só que eu bati a cabeça duas vezes no chão, e foi perto da guia ainda. Então, isso daí, eu, infelizmente, eu tive bem lá atrás, não era, acho que nem existia tanta coisa de capacete, tanta coisa de segurança assim, na época de Ceci, né, bem lá atrás assim, tinha alguns amigos, tinha lá perto da minha casa, e infelizmente ele caiu de bicicleta, ele bateu a cabeça da, eles eram gêmeos, um deles bateu a cabeça na guia e ele morreu na hora, e era novinho, ele tinha, acho que 14 anos, mais ou menos. Tipo assim, só quando a gente cai, que daí de repente você pega o capacete e olha, eu caí, acho que em dois mil final, acho que foi o último pedal, eu já ia sair de férias dos treinos, pedalar lá em pé, num vacilo lá, se acontecer eu caí, eu lembro que eu acordei em questão de segundo, vi o resgate chegando, né, e tipo assim, de fato, eu apaguei, quando eu acordei, eu lembrava que eu tinha saído de casa sozinho, que eu saí sozinho pra encontrar a galera. Eu falei, nossa, tá fulano ali, ciclano ali, acho que alguém caiu, né, que eu vi o guincho da DR, todo mundo me conhece, inclusive DR, polícia rodoviária, os caras, quando o pneu foi, os caras, parou, tá tudo bem e tal, eu falei, acho que alguém caiu aí, daqui a pouco eu vi minha bicicleta ali, né, corrente fora, eu falei, louco, minha bicicleta tá ali, aí eu fui voltando, né, daí tipo assim, quando eu olhei o capacete, cara, se não é um capacete bom, tinha acabado de quase, recebi o capacete, não tinha nem muito tempo, uma parceria.